Pensar o que o feminismo deveria falar, eu pensei no que o feminismo falava antes e eu estou sentindo falta de estar falando, que esteja sendo falado agora. É meio difícil a gente falar isso, porque hoje tem uma explosão gigantesca, essa geração incrível que chegou agora, de presente para a gente, faz um monte de coisa. Então, em inúmeros grupos, o feminismo aconteceu de uma maneira que começou como era antigamente, antes da institucionalização, e isso tem um vigor fantástico, a internet tem um papel importante nisso. Então, é até difícil a gente saber o que está acontecendo, é perigoso a gente falar do que os feministas estão falando ou não estão falando, estão falando de tudo. Agora, existe algumas lideranças que se fazem ouvir nos espaços de poder, então tem representações, já antes do golpe o feminismo estava no governo, enfim. Eu, como trabalhei no governo, eu sei que as limitações, as possibilidades. Eu tenho me aproximado da jovem para ver o que está acontecendo e eu sinto que uma coisa que era muito central para a gente, que é a questão do corpo, hoje é meio que como se o corpo tivesse desaparecido do discurso, para a gente ver o que a ANB põe nas suas cartas, na sua apresentação, o que a Marcha fala. São todas essas grandes questões, as questões macroeconômicas, as questões ecológicas, as questões de direitos humanos. E, como eu entrei no feminismo via saúde da mulher, por conta da minha deformação profissional, a gente falava muito do corpo. A gente fazia, tudo quando era oficina, a gente fazia oficina de corpo, e fazia um exame, enfim. E eram muitas vivências, era uma coisa muito internalizada. E era muito pouco, era menos discurso e mais vivência mesmo, a gente internalizar aquilo. Mas, enfim, então eu achei que essa mudança, que saiu-se do corpo para ir para os direitos, houve um certo desaparecimento, um certo esquecimento do corpo. Então, eu tentei fazer uma... É mais uma coisa de instigação. Eu fui ver, inclusive, atualizar algumas coisas que eu deixei de acompanhar há algum tempo. Então, saiu essa trilha. Eu não vou falar extensivamente sobre isso, porque é muita coisa que eu trouxe, só para dizer que existe o que está acontecendo. Pode ser que muitas de vocês não sejam familiarizadas com isso. A Marina vai falar mais alguma coisa da fertilização in vitro, porque eu trabalho com essa questão desde os anos 80. É um assunto que me pegou a engenharia da reprodução e a engenharia genética, e como elas se articulam. Então, eu fui dar uma olhada no que está acontecendo. Uma das dificuldades que eu acho que a gente também não pode cobrar muito, e ao mesmo tempo tem que abrir essa porta, é que a grande parte das mulheres, das feministas, são pessoas que vêm, as que sem formação acadêmica, vêm nas áreas das ciências humanas. Então, o pessoal tem um pouco de medo da parte médica, biológica, porque tem muito pouco que é uma feminista médica e biólogas. Então, essas coisas de fertilização in vitro, essas coisas que estão mais ligadas à ciência e tecnologia, elas são meio assustadoras. Então, avisa, em vez de fazer uma vigilância sanitária, de todas as condições de segurança, do que acontece com essas mulheres, quantas mulheres têm a síndrome da hipoestimulação, o que é feito, como é que evoluiu essas gravidezes, como é que nasceram essas crianças, são crianças de baixo peso, é tudo risco. Então, em vez de supervisionarem isso, eles estão interessados claramente na obtenção de células e de tecidos germinativos. Então, o nome do sistema da avisa é Cisembryon, é Sistema Nacional de Produção de Embriões. Então, essa é uma norma técnica do Ministério da Saúde sobre gravidez de alto risco. É a idade maior que 35 anos de alto risco. Mas, para fertilização in vitro, vai ter uns 50 anos, entendeu? Gravidez de alto risco, a primeira coisa, características individuais e condições sociodemográficas também. Bisco, obstétrico, entra condições ambientais de sabolares, baixa escolaridade, entendeu? Mas, ali, a primeira coisa, é a idade maior que 35 anos. Todo mundo não tem atriz dos 35 anos, ah, eu estou velho para ter filho, não sei o quê. Isso aí foi, né? E que, de certa forma, meu Deus do céu, então, o que você vai querer ter... vai ter que engravidar com 50 anos? Eu costumo dizer, não é chato de fazer brincadeira com isso, mas deve ser gente que detesta adolescente, né? Porque você vai ter um filho com 50. Então, outra coisa que o Conselho Federal de Ensino resolveu é quem é que pode e quem é que não pode doar o útero para fazer a gravidez substitutiva. Então, ali, as voadoras temporárias de útero devem pertencer à família de um dos parceiros num parentesco, com sanguíno, até o quarto grau. Mãe, irmã, avó, avó, tia, prima. Em todos os casos, respeitada à idade, limite de até 50 anos. Para fazer a gravidez substitutiva. Então, aqui, quem é antropóloga deve ficar com a orelha em pé, né? Porque, olha, é o poder médico que está estruturando as relações de parentesco, estrutura de parentesco, as coisas fundantes da organização da sociedade. Quando a gente fala em poder médico, olha que chegou a coisa. Qual o poder que a sociedade otorgou para esse poder médico para dizer quem é que pode ser a mãe substitutiva? Por quê? Prima. É para impedir o comércio. Aí fica uma coisa voluntária. Mas, são eles que têm que determinar. Não tem discussão nenhuma com a sociedade isso. Aí a gente fala, ué, mas não era prebido mexer com embrião, não é? Por favor, não é prebido? Prebidíssimo? Como é que tem essa tecnologia, essa indústria toda em cima dos embriões? Então, quando é que apareceu? Apareceu o quê? Quando, quando... Vocês lembram que teve uma coisa quando saiu na lei de biosegurança que podia mexer com os embriões humanos? Vocês não lembram, não é? Nisso, aí não sai na novela, os jornais não ficam gritando. Mas, como eu acompanho essa novela, foi a lei de biosegurança, foi a lei que regulamentou a soja transgênica do Monsanto e todas as coisas transgênicas, que eram trabalhando da Argentina, com a ajuda da Embrapa, etc. E aí, chegou uma hora que tinha que regularizar. Então, eles regularizaram todas as questões dos seres e das coisas transgênicas, e, inclusive, enfiaram os embriões humanos. A primeira coisa que pergunta é assim, o que os embriões humanos estão fazendo na lei de biosegurança do Passógio? Certo? Aí, a Igreja Católica entrou com uma ação de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Para dizer que era inconstitucional, porque na Constituição está aqui a vida é protegida desde o nascimento, para proibir o aborto. Aí, entrava em conflito. Então, numa pirueta jurídica, retórica, isso aí é o voto do ministro Ailes Grito. Ele criou dois tipos de embrião. Eu vou ler aqui rapidinho. É um pedaço, porque... Esse dá um artigo maravilhoso, viu? Esse voto dele. Ele faz antes que eu estou querendo, mas eu começo a ler e fico tão nervosa que eu não consigo. É assim. Nesse ritmo argumentativo, diga-se bem mais, não se trata, se cai, de interromper um producente, uma producente trajetória extrauterina do material constituído e acondicionado em um tubo de ensaio simplesmente porque esse modo de irromper em laboratório, irrompeu no laboratório. Não veio nem de um óculos e nem de um misturatozoide. Irrompeu no laboratório e permanecer confinado in vitro é, para o embrião, insuscetível de produção, de progressão reprodutiva. Impossível de um reprodutivo desenvolvimento contínuo, ao contrário da atavênia, da afirmação textualmente feita da petição inicial da presente ação. Equivale a dizer, em termos de goto assim, extracorporalmente produzido, também extracorporalmente cultivado, armazenado, é entidade embrionária que, em termos de uma hipotética gestação humana, corresponde ao ditado popular de que uma andorinha só não faz verão. É uma entidade embrionária que, em termos de uma hipotética gestação humana, corresponde ao ditado popular que uma andorinha só não faz verão. Ah, não derram. Uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão. Pois o certo é que, a falta do húmus ou da constitutiva ambiência orgânica do corpo feminino, o óvulo já é fecundado, mas em estado de congelamento, estaca na sua própria linha de partida genética. Não tem como alcançar a fase que na mulher grávida corresponde àquela anidação, entre aspas, que já é a antissala do feto. Mas é a embrião que conserva, pelo menos durante algum tempo, a torte potência para se diferenciar em outro tecido, inclusive de oronhos, que nenhuma célula franca adulta parece meter. Daí o sentido irrecusavelmente instrumental ou utilitário da lei de biosegurança. Quem está falando, o primeiro dia, está falando da instrumentalidade. Em sede científico, terapêutica melhor compreendida a partir das seguintes concubrações de Marco Antônio Zato. Por acaso, é um autor reitor da USP. Ele rompeu no laboratório e não tem o húmus. E aí vai citar o Shakespeare, porque no último, o último molda o embrião, que tem mais coisas entre o céu e o terra, entre os gamos, e coisa e tal. E aí, são dois embriões e está encerrado a presidência. Ou seja, se a interrupção da gravidez só é criança, e tiver um corpo de mulher ao redor do embrião. Claro. A ante-sala. A ante-sala. A ante-sala. A ante-sala. A ante-sala. Aí, eu fui atrás dessa coisa da biologia sintética e achei uma empresa na China que é, essa vale a pena vocês entrarem no site, é BDI, que é a maior empresa do mundo. Eles têm a maior quantidade de aparelhos para fazer o sequenciamento dos genes. Eles têm um monte de genes trabalhando lá. Essa moça, ela faz uns porcos, ela está engenheirando uns porquinhos para fazer um porquinho bem pequenininho para substituir os camundongos, os ratinhos de laboratório. Porque os porcos têm uma compatibilidade genética maior, com a raça humana. A raça humana. Então, interessa, é um dos produtos que eles estão fazendo para vender. E os porquinhos querem fazer um pouquinho, bem pequenininho. Então, essa moça, ela está dizendo assim, eu pensei, esses porcos eram os embriões no meu microscópio. eu fiz esses embriões. Eu estava tão desasmada com isso, eu fiz, isso foi feito pelas minhas mãos. É realmente como ser uma mãe. É vida ter o quê? de natureza e cultura. Com esse discurso. Ele é demais, é uma gárgota. Eles estão querendo procurar, estão procurando um geis do QI. O chefe da equipe tem 17 anos. Tem o mito da Galateia e o Pigma Leão. O Pigma Leão era um escultor e ele fazia estátuas incríveis. E ele se apaixonava pelas minhas e ele fez essa que era a perfeita. Porque era a mais branca, 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 branca. Então, o nome Galateia é do leite, vem do leite. Perfeita, a maior perfeição. A brancura é a do mundo. E aí, a Florentia ficou com pena dele e deu vida a Galateia. então, ele fez aquela mulher que virou a sua amada. Então, essas são as novas amadas dos novos Pigma Leões. São as bonecas sexuais feitas no Japão. E tem de tudo que eu tenho gente, mas predominantemente essas meninas. Esse é um bordel de bonecas. E, para encerrar, a gente não pode deixar de voltar a Gênesis, que esquecer que a liberta que foi feita a partir da Pustela de Adão. Ela já nasceu sem corpo, no mito fundador da nossa civilização ocidental e cristã. E, nessa, olhando isso, eu lembrei que acho que Deus não gosta de criança, porque Ele já fez logo tudo adulto. Aplausos. Aplausos.